O que você apontou aí, vida? O que você apontou aí, mamãe? Tira, mamãe! O que você apontou aí, minha vida? O que você apontou? O que você apontou? O que você apontou? Que coisa boa, mamãe! A mamãe vai lavar para você, tá? Então sim, minha vida! Pra você, vida! E se eu pede no chobaxi para você não perder, aí você pode morder, ó. Agora a gente vai ter o que? O que você acabou com a minha vida? Que lindo! Que lindo! Olha só o que chegou, mamãe, na telinha. Que linda! E aí, gente, com criança em casa nem sempre a gente consegue fazer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas é assim mesmo. Tô aqui a tarde inteira tentando organizar o quartinho do Benício e ainda não consegui. Queria mostrar para vocês, gente, algumas roupinhas, né, novas do Benício. Vocês viram que eu tirei um monte de roupinha que tava aqui, que não tava servindo mais nele. E aí tem as novas que eu vou lavar para depois guardar. Primeiro que eu ia mostrar, gente, esse sapatinho aqui, olha. Olha que coisinha mais fofinha. Né, mãe? É assim, minha vida. Olha que fofinho, gente. Ele está ali conversando. Ó, ela abre toda assim, ó. Tá vendo? Para esses dias de calor que está por vir, né, gente? Melhor coisa. Eu não sou muito fã de sapato para beber, não. Principalmente que nem anda ainda. Então eu não vejo muita necessidade. Mas um dia para a gente sair, sei lá, dar um passeio e estar arrumadinho, eu só falo só nas escadas. Aqui, gente. Esse conjuntinho aqui para o verão. Olha. A camiseta e o shortinho. Olha que fofinho. Ih, mamãe. Você está gostando, mãe? Que fofinho, shortinho. Olha. Olha, gente. Você é muito grandão, minha vida. Olha isso aqui. Você é muito grandão, vida. Quem é o grandão de mamãe? Quem é o grandão de mãe? Quem é o amor de mãe? Quem é a vida? Quem é a vida da mamãe? Quem é o meu gotejão? Te amo, mamãe. Te amo, vida. Meu amor. Gente, acabei de separar as roupinhas que servem nele para passar e guardar. Algumas eu peguei do varal. Essas ali são para doar também. E tem calça. Aqui tem bóre, né? Manga curta e manga comprida. E aqui tem alguns macacões. Bom, gente. Vocês passam roupa? A roupinha do bebê? Olha, eu costumo passar a roupinha do Benício. Você quer conversar a vida? Porque aqui onde eu moro, né? Tem muito bichinho também, né? Aranha. Eu passo sempre. Porque eu fico medo de ter alguma coisa. Alguma aranha. Esses dias eu peguei uma roupinha dele e tinha uma aranha. Aí eu pensei. Já pensou se eu não tivesse passado essa roupinha? Eu fico medo, sabe? Né, mãe? Né, minha amiga? Te amo, mamãe. Aí tem muito esses bichinhos aqui, ó. Gratoso. Se eu morasse em apartamento, eu acho que eu não ia passar. Ter bebê em casa é assim, gente. Não é nada no tempo da gente. Antes eu fazia tudo no meu tempo. Eu gostava de começar a fazer alguma coisa. Eu não parava enquanto não acabasse. Aí depois que esse bebê aqui nasceu, é tudo no tempo dele, né, mãe? Aí eu tô fazendo alguma coisa. Paro. Ele chora, né? Eu vou atender. Vê o que ele quer. E depois eu volto fazer. É assim. Eu não fico neurótica, não. Porque esse também não resolve, né? Se você ficar neurótica, você não resolve nada. Né, vida? Eu, senão, tenho que curtir ao máximo a minha maternidade, esse bebezinho aqui. Ué. Olha os girassóis. Porque eu sei que passa muito rápido, né? E lá na frente, se eu não curtir, eu sei que eu vou me arrepender, né, mãe? E não tem nada melhor do que esse aqui, não, gente. É o amor mais puro do mundo, sabe? É a coisa mais gostosa que existe. Né, minha vida? Né, meu amor? Só agora a gente, né? Só depois que a gente vira mãe que a gente entende o amor que os pais da gente tem por a gente. É um amor assim que não dá nem pra explicar em palavras. Né, mamãe? E a mamãe vai parar quantas vezes for preciso. Né, vida? Né, coisa fofa da mãe? Porque passar uma roupa, arrumar uma casa, isso vai ter todo dia, gente. Agora perder os momentos com o bebê da gente, isso aí não volta. Né, mãe? Por isso que a mamãe curte esse neném aqui sempre, né? Toda a ola. Meu cabelo já tá caindo, você tá curtindo mais, vida, o cabelo de mamãe? Né, mamãe? Vão brincar, vida? Vão brincar? Gente, dei um banhozinho no Benício, né, mamãe? E agora eu vou ver se ele dorme. Né, vida? Você vai dormir? Você vai dormir, mamãe? Olha no celular. Aí depois que é dormir eu volto aqui pro quartinho pra arrumar. Você vai mimir, mãe? Olha se o espelho também tá precisando de uma limpeza, né? Olha só! Tchau. Amém. 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 Gente, dei uma organizadinha no quartinho dele. Na verdade aqui eu passo muito, eu uso muito aspirador de pó. E depois pra passar o pano eu uso o mope, gente. Eu quero muito comprar, sabe aquele robôzinho que além de aspirar pó, ele passa pano? Eu quero comprar um daquele pra mim pra soltar assim na casa, sabe? E deixar ele trabalhar. E gente, se tem uma coisa que eu fiquei muito na dúvida de comprar ou não, pro enxoval, né, do Benício, foi essa cadeira aqui. Na verdade essa poltrona, né, de amamentação. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia usar ou não. Gente, eu amo essa cadeira. Principalmente que ela balança, né? Olha, ela balança. E pra fazer o bebê dormir, gente, olha, perfeição. E assim, essa daqui foi uma das mais baratas que eu encontrei. Eu vi dela no Mercado Livre e também na Shopee. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre. E uma outra coisa que eu comprei depois dela foi essa mesinha assim, essa mesinha lateral. E eu achei que combinou bastante, sabe? A cor da mesinha com os pezinhos, encaixou direitinho. Comprei na Shopee, eu paguei 60 reais nela, gente. Chegou super rapidinho. E eu acho que é uma mão na roda, né, pra quando você tá amamentando. Eu amamentava com um litro de água do lado, então eu colocava bastante aqui. Água, dá pra colocar celular. E eu acho super prático ter essa mesinha aqui do lado. A luminária também eu acho muito prática. Porque às vezes, se você só quer um pontinho de luz, sabe? Você não quer o quarto todo iluminado. Principalmente pra fazer o bebê dormir, né? Essa luminária aqui eu mesma fiz, de cogumelo. Olha que linda. E eu fiz ela, gente, com cerâmica fria. Eu não sei se tem vídeo aqui, eu acho que tem vídeo aqui, do passo a passo. Gente, outra coisa que eu comprei na Shopee, que eu gostei bastante, foi esse quadro aqui, pra eternizar a mãozinha e o pezinho do bebê. Ele vem com a massinha, aí você aperta a mãozinha e o pezinho do bebê aqui. Aí eu coloquei uma fotinha nossa e uma fotinha dele. Esse livro aqui, gente, me indicaram bastante. Eu comecei a ler, na verdade, eu não terminei, não. Eu sou péssima pra ler, gente. Tô tentando melhorar nesse hábito de leitura, porque eu quase não leio. E eu quero, né, que o Benício seja um leitor. Então, por isso, eu tô tentando ler um pouco mais. Porque, né, geralmente os filhos copiam o que os pais fazem. Então, né, eu quero ler mais. Por causa dele. E se tem uma coisa que eu tô apaixonada, no quartinho do Benício, é esse tapete. Que a minha amiga Cida fez, gente. É a coisa mais linda. É de crochê. E ela fez esses detalhes aqui em cogumelo. Também em crochê. Olha que coisa linda, gente. Mais delicada. Eu também tenho, gente, um jogo de suplá que ela fez, que é a coisa mais linda. Cida crochê. Olha que perfeição, gente. Antes desse aqui, eu usava um tapetinho de... Que eu comprei na Shopee, assim, bem baratinho, sabe? É bonitinho também, simplesinho. Mas nada se compara com esse tapete aqui em crochê, né? Tô trabalhada. Coisa mais linda da vida. E essa cortina aqui, gente? Se eu não me engano, eu comprei ela ou na Shopee ou na Shein. Eu amei. Eu paguei um preço bem baratinho. Mas depois que eu comprei, que eu postei, gente, nunca mais ela voltou pro estoque. E de vez em quando eu fico olhando lá pra ver se volta, só que não. Outra coisa... Tô só mostrando coisas aqui do quartinho, né? Outra coisa que eu amo e que eu também comprei na Shopee foram esses organizadores aqui, né? Pra organizar a gaveta, gente. É muito, muito, muito prático. Eu amei. Aí encaixei aqui, ó. Deixa tudo muito organizadinho. E pra organizar a gaveta das roupinhas, gente, essas colmeias aqui, organizadoras, eu também comprei pra organizar a gaveta lá do meu quarto, né? A gaveta do guarda-roupa. Pra colocar calcinha, sutiã, roupa íntima, né, gente? Eu amei. Aí lá tem umas com a bordinha, tem umas coloridinhas. Mas eu preferi essa assim, ó. Pra aparecer só a roupa, né? Pra meio que sumir os organizadores. Gente, e essa luminária aqui do quartinho, eu também comprei na Shopee. Ela vem com uma outra lâmpada. Vem com essa lâmpada aqui. Ela é uma lâmpada quente. Só que eu achei que não iluminou nada o quarto, nada mesmo. Aí eu fui e troquei. Troquei por essa aqui, gente. É uma lâmpada fria. Mas assim, eu quase não acendo ela. Eu deixo mais esses pontinhos de luz ali, tá vendo? Ali em cima, aqui também, no Alaju. Então eu quase não acendo. Minha gente, o vídeo de hoje foi esse. No próximo vídeo, vocês vão ver que eu comecei uma reforma aqui na sala de jantar. Então vai ter reforma. Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí